Gente, vou mostrar para vocês aqui a Murakatiara, a madeira que o pessoal trabalha muito fazendo móveis, faz móveis, esses artesãos aí que é uma madeira muito rajada, muito boa. Estou indo ali mostrar para vocês a tora, ela é em tora ainda, e em breve vou mostrar para vocês a árvore, lá onde o pessoal tira, onde derruba e tal. Vou mostrar tudo para vocês aí em primeira mão, não sei se alguém já fez esse tipo de conteúdo, mas eu acredito que não, porque é uma madeira muito rara, ela é difícil de achar, e vou mostrar para vocês aqui, beleza? Um abraço a todos, não sei como é que está todo mundo aí, mas que Deus abençoe a todos, né? E aqui no finalzinho do vídeo eu vou mostrar. Pensei que era... E aí Obrigado.